A primeira era aqui Essa veio hoje, não estava assim Oi Tudo e você? Você está sozinha aí agora? Não Mas não na casa, aí nesse ambiente? Também não Não, tá? Eu queria te falar um negócio O que é que eu estrabalho? Hã? Espera aí, espera aí Voltei Estou pegando um cigarro Madame, é uma madame Ai, que chique Um brinde Tchim, tchim Miráculo Miráculo? Tomando Miráculo? Não dá nem para comprar vinho bom, mãe É, né? Está tudo muito caro Tá Ei, mãe Duas coisas Primeira Eu preciso ir no dentista Segundo Eu estou com HIV Fala alguma coisa, mãe O que? Estou tremendo Eu tenho HIV Ai, sim Como assim? Eu tenho HIV O resultado O exame deu positivo Por isso que você estava me enrolando Para me mandar informe Não E por isso que eu estava tentando falar com você Um tempão E você não me falava nada Aê Eu tenho HIV, mãe Tá brincando Não estou brincando Eu queria Parece que eu estou fazendo uma trollagem Mas dessa vez é verdade Mas não fique triste Não tem como não ficar triste Como assim? Porque é normal, mãe E não é tão grave assim Quanto parece Como que é normal? É uma doença normal Qualquer um está sujeito a pegar Agora Agora foi uma surpresa Foi Imagina que eu ia imaginar Que isso ia acontecer comigo Né? Não chora Não chora Que cara é essa? Hã? Você está nessa tranquilidade? Estou 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 ótimo Estou tranquilíssimo Não chora Não tem Não precisa Não, mãe Não chora Não chora Não chora Eu que estou descuidada O que? O que? E eu que estou descuidada Não é Não é Mãe Não é descuidado Não é de descuidado Pode ser Óbvio que pode ser De descuido Mas Aconteceu 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 E não dá Para culpar Ninguém Não tem Agora que achar Um culpado Nem nada É só Eu tenho que ir Atrás de tratamento Eu não faço ideia Ó O que? Fala Se mudar Não sei Calma Vamos por etapas Para mim também É tudo muito novo É Não sei ainda Não sei Não sei Porque ó O que aconteceu O resultado do exame Saiu E Olha o que aconteceu De verdade Eu não tinha falado nada Para não te deixar Preocupado antes Eu fiz o primeiro exame Lá Aquela bateria de exame Inteira A primeira Para de chorar Mãe Não adianta Tá Fale Está no teu direito De mãe Mas ó Não chore Não chore Não chore Não chore Quem devia estar chorando Sou eu Não você Eu não vou chorar Ai mãezinha Não Mãezinha Ó Não precisa ficar acabada assim Não Mãe que devia estar assim Sou eu E olha como é que eu estou Estou ótima Aqui inteira Estou vivo Estou vivo Estou vivo Não vou morrer E outra E outra HIV não é AIDS HIV não é AIDS Não vou morrer Por causa Por causa da HIV Tá Vamos Vamos Calma Vamos com calma Tá Porque se não Se você ficar apavorada Eu fico também E daí fudeu A gente precisa ter calma Eu também estou passando Por uma barra Como que é o tratamento Eu não faço ideia Eu não faço ideia Porque eu não estava indo Não estava ainda me informando De nada Até eu saber o resultado Né Bom Essa é a nova novela Hã? E agora Nesse período Você teve abstinência total? Sexual? Sim, claro Eu já não estou Eu apaguei o aplicativo Porque até Esses dias atrás Estava querendo transar Aí Mas estava com o negócio Do exame para sair E daí Não Não fiz nada Imagina Não fiz absolutamente Nada com ninguém Nada Vai brincar sozinho Mas nem pensar Interagir Vai brincar sozinho Só você Mãezinha Não Não Tá certo Claro Você sabe Que depois Que Você sabe Que eu também Estava com problemas sérios Né Do que Eu estava até achando Que eu estava até com câncer Credo, mãe Eu fui Eu fui Eu fui em uma Técnica pucológica Para fazer Eu tive que fazer Um Ao mesmo Pensando que a Ju fez Ah O do negócio Lá na vaginas Entendi Não Para ver se não tinha câncer Não Ah Tá, tá, tá Entendi Tá, mas ele não tinha Porque O que é isso? É tudo Dizendo Os povos Esses caras Nojentos Que não se cuidam É Mas não dá Para culpar Mãe Não dá Para culpar Os caras Nojentos Que não se cuidam Porque a partir Do momento Que você Transou Com o cara Você foi Descuidada Você se descuidou Também E sabe Eu estava Eu estava vendo Os negócios Até tipo A gente estava Conversando Aqui em casa Porque isso Fica entre nós Tá, mãe Por enquanto Não é uma coisa Que eu vou abrir ainda É Aí eu estava Conversando aqui Com os meninos E fui ver Umas coisas Que pode ser Você pode pegar Nas salivas Pode estar beijando Tem uma Sei lá Uma ferida Uma gengiva Inflamada Beijou alguém Pegou E eu beijei no carnaval 400 pessoas Como é que eu Sabe Não tem como Ir atrás De que isso Também acho que Não seria nem saudável Nem para mim Nem para ninguém Ficar indo atrás De quem Passou isso Que não é legal Que é um constrangimento Para mim De ter que ir atrás E das pessoas Que transaram comigo De ter que ouvir Uma dessas Eu fui atrás Eu inclusive O Gustavo Que teve a última vez Aqui Antes de eu fazer Meu exame E tudo Eu falei para ele Mas deu o exame Que olha Estou com isso Tem que tratar Porque assim Não me deu nada Deu que eu estava Com um problema Uma bactéria Que eu peguei E daí Eu mandei para ele Mandei ele Pro que tinha que tratar Também Que já tomou remédio E tudo Não sei se foi dele Entendeu Pode ter sido de outros Mas eu Tipo Sabe E assim Também Tipo Eu não tenho Eu não tenho Na minha cabeça Certo Quem foi a pessoa Que eu transei Sem camisinha Sabe Eu não tenho Tipo Ah foi ele Esse eu transei Sem camisinha Tipo Não sei quem foi E daí Também não vou Atrás disso Porque é uma Preocupação a mais Para mim Mas quando eu decidi Que eu estou pensando Eu vou fazer com os meninos Eu vou fazer Meio que um Vou abrir isso Sabe Vou pôr na internet Vou Quero ajudar pessoas Quero Né Porque senão Vou fazer o que com isso Vou viver com uma doença Assim Eu vou me expor Não Vou Não Por que mãe HIV O que O que Você vai fazer Um tratamento E o resto Vai se cuidar Da A partir De agora Né Fazer Certo Com consciência Com camisinha E acabou O resto Sabe Eu tenho que ficar Dispondo Não pode Você não vai Dispondo Oi Meu nome é Gabriel Comicholi E eu Acabei de descobrir Que eu tenho HIV Oh Blow the man down Willis Blow the man down Feel me Way Blow the man down Blow the man down Willis Blow him away Give me some time To blow the man down Amado Eu acabei de ver O seu vídeo Você ainda está com confusões psicológicas Você já pode conversar comigo Como que está sendo isso? Oi meu amor E aí como é que você está hoje? Depois de ter aquela chapação do remédio Gabriel Eu estou um pouco chateada com você Porque eu compartilhei você na mídia Teve 129 curtidas E 21 compartilhamentos a partir do meu E você nem me agradeceu Eu ainda falei que chorei escrevendo negócios Até agora nem foi lá ver Você é um mal agradecido E aí guria foi no médico Como é que foi? O que ele falou? Me contava tudo Tomando seus vídeos Do H diário Está muito legal amigo Te amo pra caralho Te admiro muito meu amor Beijo do Ismaelavinho Só quero dizer mais uma vez Que eu te amo muito amigo E o que você precisar de mim Você pode contar comigo Você está encaminhado A gente vai estar tudo fazendo Tua tratamento sossegado Você vai poder ficar sossegado Vai dar tudo certo Se Deus quiser Eu vou dormir Estou cansada Hoje foi um dia bem cansativo Te amo, te amo, te amo Muito E aí Gabizinho Tudo bom? Olha só Me tira uma dúvida A gente ficou Duas vezes A gente transou sempre a vizinha Não, né? Aquela gente não Só me tira essa dúvida Por favor Porque Eu também sou, né Gabi? Então, sei lá Poderia ter te passado Sem querer Mas acredito que não Eu estou tomando remédio já No tempo já Achei o máximo, viu? O que você fez? Coragem Corajoso você Coragem que eu não tive Mas está tudo bem Sim Curtei a ideia É Isso Só dá de ti É Tchau, tchau. Tchau, tchau.